O amor é assim, uma hora você é real, outra no dia, mas no final, tudo acaba num bom samba. Só de pensar que tudo se acabou, eu me autoanaliso e, culpado eu não sou. Eu fiz de tudo, mas você se revelou, e não soube me amar, só tentou me enganar, sem coragem. E eu fiz de tudo, mas você se revelou, e não soube me amar, só tentou me enganar, sem coragem. Amor, nessa dor eu não vou machucar, eu vou cantar. Só ninguém sabe que você agradou, eu me amava de mim. O lado eu não sou, eu fiz de tudo, mas você se revelou. A nossa massa do amor foi você quem me roubou e não soube me amar. Só tentou me enganar, sem compaixão. Pediu, o prazer me iludiu, que assim destruiu. E treinou aí, com essa vida, aprendi a lhe crescer. Eu já fui a me juiz, por assim eu não vou machucar. E sei, eu quero reforçar, vou tentar me incomodar. Se cuidar do amor, nessa dor eu não vou machucar. Se cuidar do amor, nessa dor eu não vou machucar. Se cuidar do amor, nessa dor eu não vou machucar. Legenda Adriana Zanotto